Olá pessoal, estamos aqui no Web Summit 2021, mais uma entrevista, agora eu estou com o Giovanni aqui da Esnóvio. Giovanni, o que você está achando aqui do evento? Vocês estão com o stand aqui, está bacana, já passou muita gente, vocês estão uns três dias com o stand aqui, né? Isso, a gente pegou um stand de parceiros, esse é o terceiro ano que a Esnóvio está aqui, a gente começou como beta, depois a gente foi para a Growth, e esse aqui é o primeiro que a gente está com três dias. Do Brasil veio eu e o Maia, que é nosso head de vendas lá, ele veio nos 45 do segundo tempo, e pô, está sendo um evento muito massa, está passando bastante gente. Eu estava falando que a gente tem uma meta aí de 20 reuniões por semana no Brasil, e ontem o Maia conseguiu falar com 30 e poucas pessoas, quase 40, então a gente vê que realmente é um volume muito grande de gente. A gente cansa a perna, mas pô, vale a pena demais, é muito gratificante, e eu estou tendo a oportunidade de conseguir conversar com uma galera muito legal aqui, então depois vai sair coisa no nosso canal também, até vou falar com o Flávio, e cara, está sendo uma experiência incrível, é meu primeiro evento, então estou muito feliz de estar aqui. E o que vocês estão apresentando aqui? Tem algum produto específico? Vocês falam da empresa toda, como está sendo? Então, na verdade, na semana passada a gente lançou o nosso CRM, então a nossa empresa, a gente se posiciona muito como uma ferramenta de vendas completa. Claro que se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não vai ser gente que vai agradar, mas a gente tenta cuidar do começo lá da prospecção, então fazendo scrapping no LinkedIn, fazendo através de site ou da nossa base mesmo, a gente verifica quais esses e-mails são válidos, e a gente fazia automação de e-mail. Na semana passada a gente colocou um CRM, então a nossa ideia é para cuidar do processo inteiro de vendas, então se são vendas B2B, mais complexas, se a galera usa LinkedIn para prospecção, aí o nosso produto funciona muito e a gente oferece a solução como um todo mesmo. Muito bom, muito fantástico a plataforma. E qual o perfil do público que está passando aqui? Passa mais, perfil mais investidor, mais empresário ou marketing? Como que está sendo para vocês? Bom, a gente fala muito com o pessoal de vendas e muito CEO, então até o Maia falou ontem, está dando para treinar o inglês, porque está passando muita gente de fora aqui, quem eu estou entrevistando, normalmente a gente já fala, já apresenta a solução, quando a gente vê que tem fit, pessoal que vende B2B, então tem um pouco de tudo, a gente está focando mais em vendas e o pessoal se level mesmo, quer bastante gente que está aqui participando do evento e que vê bastante valor na nossa ferramenta também. Muito bom, desejo de sucesso então, tem mais um dia, né? A pena já deve estar cansada aí, mas é isso aí, estar em um evento como esse vale a pena. E a última pergunta é essa, está realmente valendo a pena vocês estarem aqui? Com certeza, com certeza. O Alex me mandou, ele já tinha falado desde que eu entrei, que tinha o evento Web Summit, a gente não sabia como ia ser por causa da pandemia esse ano, e aí faz uns dois meses ele falou assim, Giovanni, tem algum problema lá de tu ir para Portugal comigo no evento, não sei o que? Eu falei, pô, meu amigo, problema não tem nenhum, meu passaporte está pronto, vamos para lá. Então está valendo a pena demais, está sendo uma experiência incrível, tenho certeza que ano que vem a gente vai voltar aqui. Fechou. Obrigado então, obrigado pelo seu tempo e vai trabalhar que talvez o stand está cheio ali. Valeu. Obrigado, obrigado. Voltamos com outra entrevista, já já.